E vem pra cá garota de lingerie Fica bem aqui que hoje eu tô pra ti Docinho, beijinho Não temos nada de vaidade, não Não temos nada de vaidade Não temos nada de vaidade Esse romance não tá de passar, hein Não temos nada de vaidade, não Não temos nada de vaidade Não temos nada de vaidade Esse romance não tá de passagem Não tem nada de vaidade, não tem nada de vaidade Não tem nada de vaidade, não tem nada de vaidade